Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robbins, antes de mais nada, deixe seu likezinho, seu joinha, se inscreve no canal. Gente, e veio um jogo legal hoje, hein? Lembrando, quem não está atenado, a Epic Games está dando um jogo grátis todos os dias, tá? Só que infelizmente, você tem 24 horas para poder resgatar o jogo, tá, gente? Eu vou mostrar aqui, ó, aqui no início, tá? Bom, o que a gente tem aqui, tá vendo? Vai até 7 de janeiro, hein, gente? Aproveita. E, assim, ontem veio um jogo muito ruim, eu não quis mostrar para vocês, tá? E, só que hoje veio um jogo legal, um jogo muito bom que é esse aqui, ó. Vou pegar aqui para vocês verem, tá vendo? Alien Isolation, tá? Põe aqui, ó, o que você vai fazer? Você tem, ó, tá vendo aqui, ó, daqui a 23 horas, né? Daqui a 24 horas, na verdade, tá? Vai desbloquear outro jogo, e esse aqui, ele vai ser, vai ser, você não pode mais baixar, tá? Então, quem tiver aí, baixa o launch da Epic Games e vai baixar todo dia no jogo, tá? Igual aqui, ó, na minha biblioteca, tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui, o Alien, tá vendo? Eu não instalei, tá? O que eu vou fazer para instalar? Eu posso baixar, já é meu, tá? Já é meu. Se eu clicar aqui, gente, ó, tá? Eu posso procurar aqui o lugar que eu vou gravar. Show! Mas, como eu não vou instalar e jogar ele agora, estou jogando Saber Punk, tá? E também estou jogando esse aqui, ó. Esse veio muito bom, tá? Mas, infelizmente, ó, esse aqui veio legal, esse veio legal. Esse aqui eu peguei e não gostei, tá? Não gostei, joguinho estranho aqui, mas o Alien é legal. Tá? Vamos mostrar aqui para vocês também, aqui, gente, um trailerzinho, tá? Deixa eu pegar aqui no monitor, para vocês verem aqui, ó. Deixa eu só dar uma ilustrinha aqui, ó. Esse aqui é o monitor 2. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Que é legalzinho para vocês acompanharem também até um pouquinho isso aqui, ó. Vamos lá. Tá vendo? Do Alien, hein? Alien, rapaz. Deixa eu aumentar um pouco o áudio de vocês aqui. Tá bom, massa. Esse aqui vai ser interessante. Quem é fã do filme, da saga, né? Alien, fridador e tal. E aí, eu acho que deve ser super aventura mesmo, né? Tipo, sobreviver aqui. É legal. Eu vi aqui no comentário porque eu gostou do jogo. Ó, por ser um jogo mais antigo, tem um grafio bacana, né? Vamos lá. O processo chega no bichão. O processo chega no bichão. E aí, eu acho que esse é o jogo que foi jogado em noite, né? Pra dar emoção. Quem assistiu o filme, né? A trilogia. Alien, né? Pra gostar desse jogo, gente. É quase um jogo de rai, né? Eu vi aqui no comentário que o pessoal gostou muito desse jogo. Se inscreve no canal, se inscreve no canal. Deixa o seu like no seu vídeo aqui. Não esquece disso. Se inscreve no canal, se inscreve no canal. E aí, gente. Rapaz, Alien. Bom, gente. Vocês perceberam aí que o jogo é top, viu? Então, deixa o seu like no vídeo aqui. Deixa eu só dar uma pausinha aqui. E lembrando, tá? Sempre a gente tem aqui um prazo, gente, tá? De 24 horas, tá? Pra poder resgatar o jogo. Aproveita. Mesmo se você não for jogar agora, faz igual eu. Eu vim aqui na minha biblioteca. Não vou jogar agora esse jogo. Devo trazer uma live futuramente aí, tá? Porque tem vários jogos. Então, a gente vai fazendo um estoque aqui. E vamos jogar futuramente. Mas o jogo é seu eternamente. Falou, gente? Deixa um abração aqui pra todo mundo aí. E até mais. Valeu. Cadê? Os monitores aqui. Esse aqui. E aqui. Valeu. Deixa o like no vídeo aí. E baixa o jogo. É grátis. Não custa nada. Valeu, pessoal.